Fala galera Tricolor, aqui é o Luciano Garredo do canal do Marcelo Johan trazendo mais uma atualização do nosso Flusão pra você Então galera, ontem nós noticiamos aqui, assim como vários outros canais da mídia Tricolor de que o volante Iago Felipe estaria sendo negociado com o Bahia Pois então, não havia ainda notícia veiculada por nenhum dos meios que cobrem o nosso Tricolor informando quais seriam os valores envolvidos na negociação Pois bem, no dia de hoje foi dada a informação através do jornalista Marcelo Neves do O Globo informando de que a negociação envolvendo Bahia e Fluminense já está sacramentada Quanto o Fluminense irá receber por essa negociação? Então, o Bahia irá pagar um montante de 10 milhões de reais por Iago Felipe No entanto, o nosso querido Flusão não detém 100% dos direitos econômicos do atleta Na verdade, o Fluminense tem 60% desse montante Os outros 40% do passe dos direitos econômicos do atleta Iago Felipe pertencem à Tombense Fluminense, quando fez a última negociação com a Tombense ficou acertado de que o clube de Minas Gerais cederia 60% do direito do passe Então, em função disso, na verdade, o nosso Tricolor era receber um montante aproximado de 6 milhões de reais E você, Tricolor, o que acha disso? A negociação, você acha que ela foi bem sucedida? O valor é satisfatório para uma negociação envolvendo o nosso volante? Ou você acredita que Iago Felipe deveria receber novas oportunidades? E aí, comente, não esqueça de deixar o seu curtir, ativar o sininho para receber as nossas notificações e participar do nosso debate de sempre nas mídias sociais Você é sempre bem-vindo, querido Uma boa, ótima tarde, saudações Tricolores e até a próxima E aí